Música 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 Estamos com o presidente Ele já veio aqui ver o que tem Ele está com um fome Marmita meio no um Trisinha um pote Meat sticks and rice Quer pegar o piquet lá, Gabriel? Ah, eu gravo na mão mesmo Tá gravando já? Já Vou limpar a cara Pegar um caneco de água Pegou já? Tá aqui, mano Precisa de água mesmo então Ah, é só jogar dentro Isso Pode abrir isso aqui? Você vai comer, né? Pode abrir A ração? Pode abrir Hoje é um vídeo reacting ao vivo Do Proys Eu lá estou lavando o rosto que está muito calor Aí você põe essa porra dentro e deixa aqui? Isso O Proys assim O Proys assim como o Gobo Dispensa Dispensa a apresentação É, põe um pouquinho Isso, é uma experiência de outra ração Porque o Proys vem da cultura das latas, né Proys? Hum, cheira bom, hein? Ótimo Como é que tá o nível aqui? Acho que tá suficiente já Não sei, cara Nunca mexi nessa porra aí Pera aí, deixa eu dar uma olhada Mas isso aqui demora um pouquinho pra reagir Depois vamos tomar um café É Tem gente em cima da tampa da lata É Você trouxe ela A tampa não Mas eu posso apoiar aqui Isso aqui é bom de academia, cara O Proys, você sabe que essa ração tá vencida faz dois anos Faz mal Vocês vão ver, mano A gente vai começar a comer Se eu cair duro É que fez mal Vocês comeram uma que eu trouxe da legião? Comi 13 anos vencida Então Tá ruim? Tá esquentando? O cheiro vai começar já já Mano Aqui começa a esquentar mesmo O bicho pega, velho Pera aí que eu tenho a marmiteira, velho Pra botar as coisas aí Pera aí, tudo é certo, mano Tá começando Ouve Ó É, tá um Tá um chiado Tá reagindo Não sei se deu pra ouvir, mas Eu acho que é começado Já vai conseguir perder, velho E depois vamos Como é que foi Como é que esquenta esse café depois? Então Eu tô achando que a máquina Queimou Não, precisa esquentar a água É, a água Pode ser no fogareiro É, então Você viu que legal o talher, cara? É, meu Tudo isso aqui Isso aqui dura pra caralho Eu bordei já A gente usa pra comer aqui O colher, fô Vai, amor Tá, amor Tá, amor Tá, amor Tá, amor Mano Mano Olha aquele cozinha, velho Bicho ferve pra caralho, mano Olha lá Começou Agora começou, mano Perdeu mesmo Olha esse aqui, gente Não tem fogo Eu acho que pode ser até uma forma de Ajudar alguém com hipotermia, né? Imagina Também Você molha um pouco, né? Enrola o heater em uma meia Pra não queimar o cara Porque esquenta muito, mano Olha, ele queria até um vapor, ó Caraca Quanto tempo deixa? Deixa Deixa Ah, vamos deixar ele dar uma esquentada Porque eu acho que ele comecei a esquentar mesmo agora, né? Eu passei um pouco da água dele O que aconteceu? A gente pode fazer alguma bebida Vou tirar esse aqui Vou deixar aquele ali Essa aqui tá limpa, né? Tá, vou pegar água quente Aqui só tem água normal Queimou a luz aqui, pessoal Mas faz parte Eu acho que eu tinha queimado a chaleira Ela não queimou Deu pôr uma tomada, né? É, porque na mesma tomada tem tipo uma máquina de cabelo Uma caixinha da JBL Ah, esse a gente comeu vencido 13 anos Eu e o Gabriel e não deu nada Era atum com uma salada Era uma salada Esse tava gostoso Tava bom Era o atum que o Gobo não gostava, né? Eu acho que era Ele dava pros brother russos, né? É que tinha aquela caixa que eles misturavam, né? Se não gostasse uma parte da ração Ele até perguntou como é que a gente não morreu Nem peidar fedido Peidou Eu? Não deu nada Eu já fiquei mal de comer demais ração só Porque eu comi muito, né? Idiota Sai andando Eu acho que dá pra fome Ele tava bufando aí, mano Caraca Esse aqui que eu comi com o Magno Tom com pome de terra, mano Você quer nichar o café? Se você quiser, campeão Você que tá fazendo o reacting Sua reação da ração Não Tá achar em inglês, né? Aqui fica meio aberto Tá furado, então vamos ver aqui Que não é um problema Que não é um problema pra ele estar aberto, né? O Proz não Não Você recebeu ração zoada na gel, mano? Mal acondicionada? Dá Aí, ó Tá vendo? Os ingleses, hein? Mano A gente pode usar um estilo pra abrir É Mano é trembel aqui A gente podia gravar a reação do Proz pra... Com a ração lá, festiva, né? Verdade, também É uma sugestão Puta, aquela festiva é Eu tô com medo de falar antes de tomar um ban Mas é... Nada é programado Não, deve ser gostoso pra cacete Me falam que não Mas é a coisa do porra Ó... Fala pra câmera, por favor Você que vai pro YouTube É, não Fazer ração de... Que que você acha da marmita? De festiva A ração Todes, né? Aquela festiva Todes, é É, não É Raciona Ração, não é ração É racione, né? Raciona Grava aí, Mago Eu vou trazer ela aqui, mano Reacting do Proz Tá... Tá quente o suficiente? Tá Ficou bom? Vem chá na francesa desde a sua época? Eu sei que vem nas atuais Não, vinha café Ele era solúvel? Vocês tinham que dar uma coada Era cafézinho solúvel Né? Minha bala, minha caramelo As primeiras que eu peguei Era um copinho Um vidrinho assim Que vinha com pinga Puta, mano Que bom Pinga Um maço de cigarro caporal Ou gitane Que mata rato Eu acho que dá pra comer ração já, mano Será? Eu acho que dá, velho De boa Tá fervendo, né? Dá pra ver que tem um lacre ali de segurança É um lacre pra isso, é? É Pra ela não abrir E sair a água fervendo em cima de você Caraca, meu Olha aqui Tá fumaciano, né? A iluminação tá meio fraca porque, mano Esse aqui é um dia normal na loja A gente não combinou nada, velho A pessoa se trombando Ele estava com fome Eu falei, por que não? Cheiro de ração mesmo Conservante É O conservante É Cheiro de ratão Claro que ele não vai deixar sobrar, né? Mano, o cheiro já subiu aqui, mano Elas não mudam, né? Seja americana Não muda nunca Não muda nunca, velho Vamos sentar aqui Agora ele vai sentar Ah, até legal que tá mais iluminado Olha aqui, ó Senta ali Muito bom Devia estar com a minha jaqueta smoke inglesa lá É que tá muito quente, né, cara, hoje Tá muito quente Eu gostei Eu gostei Piscou a luz da casa Ainda bem que não Bom Muito bom Tem os sticks de carne, hein? Mostrei pra eles Do inglês Carne Isso aqui basicamente tem Tem a Curry, né? É Curry Mas tem Ervilha Milho Milho Isso aqui é arroz Essa é a carne que você mandou pra Volca agora Boa Mas é igual a do Brasil, né? Noventa por cento arroz É Cinco por cento Proteína Cinco por cento carne Eu gostei Teve um dia que eu almocei isso Porra, pra cacete Eu não consegui fazer um review total Muito bom Você tá com fome pra comer ou não? Eu tô com fome Não, mas eu comeria, dá pra comer sim De boa Sem achar ruim, né? Não É, o pessoal acha que ração é ruim Mas eu até hoje Só a russa Que teve alguns menus que eu peguei Que era uma merda, velho É, mas o russo tem um apelido Um apelido Um Paladar diferente É de... De nosso, né, cara Nosso cara come Sei lá, meu patê de fígado de não sei o que, mano Eu não curto não, velho Falar de urso Muito bom Quer provar? Gabriel te não provou no dia que eu comi Não Porque ele tinha acabado de almoçar Não que seja diferente agora, né? É O legal que você tá participando, Gabriel No taste Tava filmando Bom, matou Eu curti, velho Tem sabor de ração mesmo Tem sabor de ração O bom é que o arroz Ele não parece aquele pastel Igual do bebê Né, o do... Cara, mas você tá molhado No mato Sei lá qual que é Isso aqui é um... Nossa, uma comida É quente, cara É, quente Quente, mano, é moralizador Agora frio Talvez eu não sei se vai ser a minha experiência Eu fiquei feliz que o Heater funcionou Vou correr um pouco aqui É, pelo tudo, maravilhoso O Heater vencido Ele está quente ainda Ó, dá pra queimar a mão Pega aí pra você ver Queima a mão aí no vídeo Pra ser engraçado É, dá pra queimar a mão É, dá pra queimar a mão Não no... Parece uma esponja, né? Reservação de patrulha, né? Isso É Aí tem aqui Patrulha, por isso que não tem fogo Café 3 em 1, né? Chicletinho Pra escovar Os biscoitos É... A gente comeu ontem Né, Prois? Não sei se você vai querer comer agora Mas deixa o registro É muito bom É um biscoitinho seco A barra de cereal Embora a embalagem Não é bonita Linda Mas é muito boa É a melhor... Muito melhor É boa É melhor que de mercado Muito boa É de mel Esse aqui a gente não fez ainda Eu já tomei Mas é bom Gerdal? Gerdal? Variante? Né, o nome dele Pra limpar a mão Ó, Prois, pra ir no banheiro Não Não, eu chamo ele aqui Ô, Magno A Gerdal tá ligando Ô, Magno A Gerdal tá ligando Perguntando da sua variante, mano Só um minutinho Alô? Sim 72 Quatro cilindros 1.6 Duas carburações Solex 32 Horrível Peça, irmã Pena que não tinha injeção direta ainda Hum Tava ainda, tá? Ela tá no galpão em Minas Isso Não Hum Não tem nem mais pneu Tá bom Tá, agora o retorno Obrigado Tchau, tchau Perdi uma variante Pegou fogo o meu carro Então, tá A Gerdal tá negociando O peso do ferro Quero me pagar Eu acho que 10 centavos o quilo Ó, esse aqui ainda não provamos também, hein Bom Fruits Explosions Telefone testado e aprovado É Fruits Explosions E aí tem a água da Marinha do Brasil Que o Proz já tá tomando Essa aí é foda Você toma? Não, do Brasil não quero nada Ficou bronco das forças armadas Nada Essa calça ficou boa pra você, pô Ficou certinho Ficou, né, mano Ó, tá caindo, velho Mano, o cara comeu, ele raspou Agostou a marmita Você gostou do talher também Eu, quando eu abri a primeira ração dessa Eu falei, nossa, o talher é muito legal Não vou jogar esse aqui fora, não Mas o talher eu vou levar Agora Vou levar, mano É teu É ouvir as opiniões sobre essa coisa aqui, ó Festiva, velho Ó, isso aí dá Tava bom ou não? Olha lá, tira a conclusão Tava bom ou não? Será que ele gostou? Olha Ela venceu em Maio de 21, mano Ah, foi onde? Ela foi fabricada em 18 Eu nunca passei mal com isso aqui, velho Eu já comi há 13 anos vencida de lata Então Se você for pegar, ela tiver inchada Então, é Fedena, eu não recomendo Inchada, Fedena não Mas ela tá fechada, velho Ela tá lacrada, velho E tem que ter data de validade Pra contrato, né? Mas no mundo inteiro Aqui até água Você vai pegar uma garrafa da água O chá tem validade É verdade E o... O chá é bom? Deixa eu provar Eu não provei, dá licença Típico inglês, velho Eu nunca tomei chá com leite Esse é chá inglês É chá preto, né? É chá preto Com leite Bom, já tem que estar testando tudo Cara, eu nunca fiz isso normal Na vida civil Mas o militar até que é moralizador, velho É, o inglês toma muito chá Isso é bom pra cá É, o chá inglês é diferente E a vantagem do chá é que o chá não desidrata Ah, o cracker O café ele desidrata O chá não O chá hidrata Mostra o cracker price pro Gabriel É um... E tem gosto de miojo frio Isso aqui é maravilhoso Se eu achasse pra comprar, eu compraria É, é integral, né? Isso, isso Se eu achasse pra comprar Isso aqui você acha Repositor Isso aqui tem Isso aqui você acha Esse tem que fazer com menos água Que eles falam Eu fiz com o volume Que eles sugerem Mas eu achei que ficou aguado Ah, mas normalmente você tem que fazer com o dobro A não ser que você realmente tenha perdido muito sal Porque senão isso aqui pode dar pedra no rim É Com o dobro de água, você fala? Com o dobro de água Mas aqui em situação real É normal, acho que parecia ao normal F*** não, cara Muito bom Ai, amigo Como um legionário Que comia uma das melhores nações do mundo Qual a sua opinião sobre a britânica, assim? Sobre... Ah, galera, não comi tudo, mas muito bom Mas a saborosa, gostosa Prótico, né? É Suficiente ali, não pode terminar mais também Eu... 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 Quando eu comi eu fiquei bem estufado, cara Eu... Estufado eu fiquei bem Se tivesse mais um pouco Já... Acho que ia pra puçar, mesmo E o reto, ó Isso aqui é pra quê? Energia, né? É, dá uma parada ali Energia Se hidratar Aqui no alianço de dormir Para morrer, né? Eu não provei o café com leite ainda Eu vou esquentar mais água Acho que dá tempo O caneco queimado, hein, mano? A gente vai fazer Vai tá fazendo aqui Nossa... De ovo? Não, não Queimado, esse é o meu? Não Queimado de... Fui fritar linguiça não deu certo, mano E não sai mais Acho que não tá suficiente A legião levou esse porro uma vez Por fazer a inspeção depois da manobra Me levou esse porro Porque meu... A minha caneca tava limpa demais Acredita? Acredito Porque se o cara limpa com caol Ela brilhava, tava vendo o espelho O cara... Que porra é essa, meu? Foi o quê? Que essa porra tá brilhando? Eu não falei nada Eu fiquei quieto Mas falei... Porra! Mas era porque ela tava muito... Tava brilhando demais Ele queria pegar no meu pé Ah, mas... Só porque sim É, mas dentro do... Da capa de cantil Lá no... No suspensório Tu não ia ver ele brilhando É... E o cantil da legião é pequenininho, né? Eu vou tacar uma água quente Na colher pra te mexer Eu vou dar 40 minutos me filmando Comendo, né? É... O vídeo é só isso Ô, Proy Você acha que o pessoal gosta da gente Ou gosta de você? Gosto de você, velho Você é o cara mais pedido do canal Eu tô falando sério, cara Se você for nos vídeos do canal Farinazzo O pessoal pede pra ele voltar a gravar com você recente Falando de coisa de uma semana Do Arte da Guerra Obrigado, Robson O mito tá aqui, velho Fala, Robson Ele existe, tá? Ele é uma pessoa que... Ó, tocável Tô vendendo todas as minhas coisas da legião Tô me desfazendo de tudo É, tá vindo pra onde? Eu tô trazendo pra cá Pra vender com vocês Aí, ó Coisa que era do... Do... Eu vou trazer aquelas fadas da África Aquelas coisas Tudo, tudo, tudo Vai, tudo, tudo Vai, tudo, tudo, vai, tudo Vou guardar o que é... Você ama, mano? É o que é francês É o que é francês, o resto Você tem coisa de Angola? Não Angola eu nem sei Portugal Ah, tem, tem ali Tem mais um boné Mais um boné do Moçambique Ah, é aquele ali tá laciado, hein, ó Aqui, deixa eu apresentar o busto Na sala de filmagem Assim, a gente já tava vendo de comprar um busto pra montar Essa... Essa área aqui, eu e o Vini vai destinar A gente vai desmontar um pouco aqui Tirar alguns quadros Essa área da legião Ah, é, trouxe? Você viu que eu tô de uniforme aí? Tudo com o Kepi Todos os acessórios, assim, que a gente tem colecionado ao longo desses anos, né A gente tem contato com a turma Vai tá nascendo essa nova área aqui E a gente para pra filmar um dia com nós Claro que É uma ideia Que vai acontecer, mas não tão rápido E o café com leite? Bem aguado, mas muito bom Eu gosto Ficou aguado? Não, ele é aguado Mas tá bom Ah, eu... Pô, eu nem botei tentar água Não, mas tá gostoso Deixa eu ver Eu gosto Ele tá fervendo, mas é bom Não, eu gosto de... Café com leite De marcha É, café de marcha Só faltou os pinhos de suor, eu acho Ah, caiu já aí Caiu já? Já Agora vamos ouvir o célebre e comentar sobre isso aqui, né Fica aberta, cara Não vai abrir que você... Essa tá aberta Essa tá aberta Ela está completa Ela tem 2kg 1,95kg Lacrada, né Mas tira tudo então Tira as coisas inglesas Daí tá no... Vamos tirar Pra ter a reação total do nosso querido Prois Reacting Total Não está sendo... Não, pode levar embora Pode levar Esse aqui é lixo, né Victor também é lixo Está quente ainda, ó Quantos minutos de gravação? 25 E tá quente, cara Tá quente de queimar a mão ainda Ainda vou comer Tem que tomar cuidado com isso aqui Esse chiclete aí É... Aqui Esse aqui é... Ah, pode jogar aqui Esse aqui é lixo Esse aqui é coleção nossa Melange coquetel de frutas secs Tapenada, nem sei o que que é É bretzel, não sei o que que é Creme de salmão, estragão, não sei o que que... É creme de salmão, né Com estragão Entrada Mistura de coquetel de frutas secas Tapenada e bagarre de salmão, não sei o que que é É bebida, coquetel de frutas, vinho e café O prato Gambá é rico e diner Gambá é outra coisa, eu não lembro o que que é E arroz Arroz cozido Eu sei que tem camarão no gambá Sobremesa Compota, né Compota a gente vai ver o que que é Coquetel de frutas Sablé Nougat Melange Volta na geleia? Não, Nougat Nougat Não, Nougat é aquele negócio branco que vende aqui Que ele vende com... Qual que é o nome daquele negócio que vende aqui? Desculpa Não, aquela barrinha branca de... Torrone Torrone Tanta senha de fruta Fruta seca? É, fruta de gosto para você Tá, eu vou botar deitado assim, rapaz, porque a luz está precária A gente não montou hoje o cenário pode abrir isso aqui esse aqui que é o lugar esse aqui que é esse aqui vocês tem que comer porque ele está tá soltando já isso é gostoso, não vou dizer que é ruim não deve ser bom pra cacete os caras não vão fazer coisa ruim não vixi é se irritou é uma caixinha de presente que vem assim abriu aqui ele está melado mesmo com a ponta da faca claro que eu vou pegar a faca mais grotesca pra fazer esse serviço até isso aqui olha como eles são caprichosos não resta dúvida nossa é um storrone mesmo é storrone cara, estou falando está bem melado açúcar você tem que comer, não dá pra comer achei que deve ter esquentado isso aqui é igualzinho é de boteco é de avião dá também café, isso aqui é o mais legal de topo isso aqui tem que apertar aqui é um café alto e esquentante cara, dentro blitzer tem açúcar 100% arábico isso aqui é muito legal ela é grande só pra ter ideia é a minha mão a escala mano, vinho isso aqui é foda só a França pra ter um negócio desse só nenhum lugar do planeta vai mandar vinho na ração vai mandar vinho na ração deles é mais francês impossível produto francês 2016 caraca pode ser que vai ter que comer não é uma ideia laranja com cenoura e limão deve ser bom isso mano, isso aí é bem de lancheira de criança eu nunca vi isso aqui em ração velho mas é que tá parecendo lancheira mesmo né, isso aqui é lancheira do legionário alegre né, ele ganha isso na natal é do armadilha terrestre qual a sua opinião sobre ela ser branca a caixa é ridículo ou não você tá numa operação é, depende se tiver no deserto né mas você como como safo você ia abrir e tirar o conteúdo ou você ia levar assim dentro da mochila não, se você vai é obrigatório você não vai levar caixa você vai você recebe de noite pra sair de manhã daqui a pouco você abre joga essas coisas aradas fora tudo é muita coisa você joga fora e pega só creme de salmão isso aqui deve ser uma grana e é bom hein isso aqui é caro também velho isso é caro isso aqui eu olhei é caro isso é caro creme de salmão cara é, as latas é bonita cara aqui ó a arte da lata isso aqui tá meio escuro aqui hoje mas é um vídeo feito com carinho Gabriel o que é o ashibori oi? o ashibori o ashibori? o que é isso? zen altitude quer aquele paninho pra limpar a mão? eu acho que não não é? pode ser esquentado o micro onda 10 segundos ah é japonês isso é uma servieta fibra de fibra de cana de açúcar com água perfumada água de cheiro é não é aquele paninho que você recebe em restaurante japonês com a mão ai 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 tô falando o bagulho é meu Deus risoto de guia isso aqui deve ser bom eu já achei que era coisa de comer já não, esse quento tá 10 segundos isso aqui é bom deve ser de comer mano quem diria quem vai fazer uma ração dá pros caras olha aqui ó crevete crevete é como é que chama? não sei mais falar em português é risoto não, camarão ah camarão não, risoto de camarão é, olha com arroz arbóreo e xalote creme fresco manteiga óleo de oliva verde açúcar fumei de pós puta o negócio é bom hein isso aqui já guardando é o as trajes do guerrilha dá pra guardar tranquilo na ração mas é pra isso cara eu nem ocuparia acho que a mochila também você tô com uma guerrilha daquela encho de comida é você põe num monte de coisa uns dois carregados de mochila assalente aquela guerrilha lá ela substituiu a mochila pô isso aqui também uma mochila de assalto vai ver é meu isso aqui deve ser bom também né cara é, isso aí é uma delícia e a coisa que é energia na veia né é, pra ter uma ideia eu vou pegar o do inglês pra comparar planos do tamanho e pôs você tomou o do inglês? tá ligado? porque esse aqui dá o dobro eu acho em volume do inglês olha, eu gosto pra esquentar é o mesmo o heater também né nossa dá uma boa diferença ah, mas esse aqui eu acho que esse aqui é feito pra atividade física é esse aqui eu acho que é mais esse aí é o pessoal de bicicleta consome muito, né já me abre esse chá, né não, eu acho que é biscoitinho coquetel mediante três frutos olha o Gabriel ele é, o café é, o café você vai gostar ai, segurei tá quente tá ó, é pra ele essas rações aí é, ó ai, tá quente ai, tá quente caporal acabou acabou a caixa acabou o heater é, o heater é igual ao inglês né não, é legal é um negócio que não é feito todo dia ah, é café esse aqui não é chão tem dúvida isso aqui, ó isso aqui é a melhor refeição de todas 300 gramas aqui, pô se depois ela come isso aqui também, ó só que acho que tá faltando o biscoito não tá faltando biscoito não, essa não vem não veio não vem é aquele San George, né não tem mas mesmo assim, ó é, eu acho que é pra comer com isso aqui é porque muitas vezes também, sabe eles te dão isso aqui com pão mais um pão eles dão eles dão um pãozão grande assim ou o pão que tiveram sempre todo mundo ganhava um pãozão levava um saco enorme de pão e durante o dia lá ele te dava um pão desse tamanho você come com essas é, e o pão se enfia no bolso meu amigo mais de uma vez mais de uma vez pra isso que é bom você enfiava o pão aqui no cargo aqui da região pra guardar o pão é bom, cara tudo isso aqui não, esse é bem esse aqui tá é, depois vocês tem que ver um dia específico um dia certo pra ah, esse aqui se a gente festejar a Camerone é legal pra Camerone dá pra abrir é, não, susto não é? não é? não, violante vem lá e abre isso aqui vamos, mano é, legal tem mais essas, né? a gente tem conseguido mais acho que agora à medida que o ano vai passando vai ficar difícil agora eu tô no começo do ano então só o final do ano muito bom mas a gente guarda essa não come ela não, eu tava brincando falando sacanagem aqui mas eu acho legal pra gente deixar pro Camerone os caras lembrar do mundo não, ninguém vai acreditar os caras vão abrir isso aí ninguém vai acreditar ah, você pega o pau isso aí vai estragar, mano se não comer puta, eu vou comer um, velho será que o Vini vai me xingar? mas tá tudo estragado isso aqui tem que jogar fora ó, eu vou obedecer o Kloy não, tá tudo, olha isso aqui não dá pra guardar, não eu vou obedecer bagulho derretendo, mano tá, mano, embaixado não dá tem que jogar fora isso aqui lambeu o papel, mano o meu é de chocolate deixa eu ver a primeira ração francesa que eu comi foi o que o Próis me deu, mano metade, metade é, peraí deixa eu dar uma é, é bom hum, bom tem o de brownie bom esse é o branco esse é o torrone mesmo um torrone mais doce é muito bom muito bom tá lá na mão que me deu tudo é deu PT, ó na mão já era já era 35 minutos de vídeo hum eu não fiz o café tomou o leite não, a gente filha e aqui ainda tem bebê olha olha a diferença parru aí ninguém passa fome, hein, mano essa aqui eu acho que tem mais coisa isso aqui deve ter isso aqui é 24 horas, né é esse é finalizar o vídeo vamos finalizar gente, muito obrigado por estar participando é, vendo esse vídeo esse vídeo é um dia comum a queimou a luz uma queimou a luz natural é que é um dia normal da VUnity porque o Proz é amigo nosso pessoal eu já conheço o Proz há, o que, uns 10 anos? não, 10 anos não dá mas uns 8 dá que eu te vi na Rodésia ah, não sei eu tô com 12 anos de casa provavelmente deve ser uns 5, 6 anos que eu te conheço mais mais, é é mais muito mais então ele me viu menino é, ele era cabaço, hein bom, isso é um dia comum e tamo aqui, velho é um dia normal da VUnity ele tava com fome eu tinha as ações inglesas eu gostaria de ver uma percepção de um legionário em frente a tecnologia inglesa em alimentação gostou? eu curti eu já tinha provado eu gostei, pode comprar aqui vale a pena vale consegui comprar muito boa e essa já tava aberta vem mais coisa dentro do pacote né a gente vai fazer um aberto com um bobo eu me voluntaria sempre que quiser fazer review coisa de é, não fazer teste de ração me chama já é voluntário mano é brasileira italiana porque o Proz é muito mais legal do que eu ou o Vini o Vini hoje tá ocupado mas o Proz é muito mais legal do que a gente ele é muito mais interessante ele é legionário a gente é de roupa ah, vamos não pode falar não pode falar agora a gente corta valeu gente dá uma despedida eu vou filmar você dá um tchau Gabriel tchau gente esse vai ser o final do vídeo com seu sorriso